Representantes dos países que integram o Mercosul se reuniram então essa semana lá no Rio de Janeiro para a cúpula do bloco formada por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Assunto para a participação então de hoje do professor da Universidade Católica de Brasília e da Universidade de São Paulo, também nosso colunista Gustavo Menon. Professor, primeiramente bom dia, seja bem-vindo aqui ao Agronotícias. Bom dia, Felipe, bom dia a todos os nossos telespectadores. Professor, a gente viu aí na reportagem algumas questões importantes lá na reunião nessa semana. Acho que a gente podia dividir aqui então por partes. Primeiro, a gente pode falar sobre essa passagem da presidência aí do Brasil, a presidência rodativa. O Brasil passou agora para o Paraguai sem conseguir concluir o acordo entre Mercosul e União Europeia. Na avaliação do senhor, há chances desse acordo sair ainda? Dificilmente, Felipe, uma cúpula que, em síntese, termina com avanços moderados. Para além da adesão da Bolívia naquilo que se refere à inclusão nessa união atuaneira, tivemos também a assinatura do Tratado de Livre Comércio com o Singapura. Mas a expectativa, sem dúvidas nenhuma, estava dada em torno exatamente das negociações entre esse acordo de livre comércio, naquilo que se refere às relações entre Mercosul e União Europeia. Do ponto de vista dos países sul-americanos, por parte do governo de Alberto Fernandes, que está se encerrando exatamente no próximo domingo e na avaliação da própria política externa brasileira, chancelada a partir, então, da atuação desse resgate de uma política externa em termos de cooperação sul-sul, de fomento ao multilateralismo, há um diagnóstico, Felipe, que a União Europeia precisa ceder em matéria de alguns elementos, de algumas medidas protecionistas que regem aquele processo de integração. A título de referência, os subsídios vinculados ao setor agrícola, exatamente nos países... Nós tivemos aí uma variação de sinal, é isso? Com o professor? A gente vai tentar restabelecer, então, o sinal com o professor? Voltou. Aí, professor, pode continuar. Voltou já. Além disso, nessa avaliação de que é preciso, então, que os países da União Europeia cedam em determinadas políticas, como é o caso da política industrial, da política agrícola, subsidiando exatamente o setor rural, o setor do campo nos países europeus, por parte do governo brasileiro, há um entendimento que essa negociação deve se postergar daqui por diante, nos próximos anos, em virtude, também, desse cenário de incertezas no Mercosul, Felipe. Não sabemos aquilo que pensa, de forma orgânica, o próximo governo argentino, o governo de Javier Miley, que tomará posse no próximo domingo. Então, esse cenário de incertezas trata-se de um cenário que se reflete exatamente na composição do Mercosul, de um lado, exatamente, a partir da atuação do governo uruguaio, do governo argentino, e, por outro lado, a atuação do governo brasileiro, que visa a ampliação dessa união aduaneira para expandir exatamente suas relações comerciais, sobretudo na América do Sul. Agora, uma outra questão aí que foi colocada em destaque durante a reunião, foi a adesão, então, da Bolívia ao bloco, né? Esse movimento dessa adesão já era esperado, é uma adesão importante, e eu vou tentar tirar uma dúvida com o senhor, que me perguntaram hoje, e eu vou tentar repassar, então, para você explicar, na medida do possível, às vezes, a resposta pode ser muito longa, mas a gente tenta explicar da maneira que dá. É porque, assim, as pessoas pensam em Mercosul, composto por um bloco com poucos países, quando a gente pensa em toda a América do Sul. Agora está entrando a Bolívia. Por que não há esse movimento de adesão de mais países ao bloco? Porque há uma outra união aduaneira que absorve exatamente os países, por exemplo, da região andina, a comunidade andina, Felipe. Há um processo de fortalecer esses diálogos entre Mercosul e comunidade andina, no sentido de receber, então, esses demais países, pelo menos como membros observadores, em relação à nossa união aduaneira. A entrada da Bolívia trata-se de um esforço da diplomacia brasileira no sentido de orquestrar e resgatar as políticas que são políticas de cooperação regional. Isso também envolveu toda uma atuação do Itamaraty, naquilo que acabou se consubstanciando na ampliação dos BRICS, e agora, na América do Sul, exatamente esses esforços para ampliar essa região, que é uma região significativa, uma área privilegiada para as exportações brasileiras. E nesse debate também, Felipe, de retomada dessas políticas de cooperação Sul-Sul. Isso também envolveu uma série de debates sobre o resgate da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e o governo brasileiro também apostava, antes da eleição de... ...tomada da Unasul. Portanto, esse cenário de fragmentação política e desintegração econômica na região acaba gerando essa atmosfera de profundas incertezas. Bem, professor, antes da gente terminar a nossa participação aqui, eu acho que a gente precisa comentar aquela questão ali envolvendo a Venezuela e a Guiana. O bloco, inclusive, nessa reunião aí da Cúpula, chegou a comentar, a tratar dessa questão, na sua análise, como o Mercosul precisa se posicionar nesse sentido aí e como ele deve agir também nessa questão que está acontecendo aí entre a Venezuela e a Guiana na disputa ali pelo Ezequibo. Uma situação muito delicada, Felipe, extremamente complexa naquilo que envolve as relações bilaterais entre Venezuela e Guiana. Houve um aceno por parte do presidente Lula de tratar a questão de acordo com os dítames que foram consensuados no Acordo de Genebra de 1966. Esse acordo de caráter transitório acaba estabelecendo as bases para uma solução pacífica, para uma solução honrosa e justa entre as partes, na delimitação desse território que trata-se de um território em disputa por mais de séculos. Estamos falando aqui de uma região privilegiada do ponto de vista dos recursos naturais, que envolve também a atuação de empresas transnacionais, ExxonMobil, por exemplo, na extração de petróleo, fonte também de gás, de ouro, de urânio, uma região altamente sensível e que obviamente interessa o debate da política externa brasileira em virtude de ser uma área fronterista. O presidente Lula tem mobilizado uma série de esforços, iniciativas, no sentido de tentar conter essa escalada das tensões, como que o conflito, de certa forma, se transnacionalizou, inclusive com a presença de tropas estadunidenses nessa região tão sensível. Ezequibo trata-se de uma peça-chave do ponto de vista do tabuleiro geopolítico na América do Sul, em virtude desses projetos de exploração de petróleo. Estamos falando de um país que nos últimos anos, a Guiana resultou, acabou observando um crescimento qualitativo e também quantitativo na composição do seu PIB e o Brasil tenta pressionar a criação de fóruns adequados, regionais, até para evitar a atuação dessas forças extra-regionais naquilo que se refere a essas tensões diante de países vizinhos, no caso, a Guiana e a Venezuela. Muito bem, professor. A gente acompanha de perto então todo esse movimento que tem trazido muita apreensão aqui para a nossa região. Queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no Agronotícias, desejar ao senhor um ótimo fim de semana. A gente volta a conversar na semana que vem. Muito obrigado, Felipe. Um bom final de semana a todos os nossos telespectadores. a todos os nossos telespectadores.